Olá, seja bem-vindo ao canal aqui é Lifetech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode fazer para desconectar o seu Telegram de outros contadores e outros celulares que você logou recentemente. Bom, para fazer isso é muito simples, vamos acessar o nosso Telegram, acessando aqui o Telegram você vai ver no menu superior aqui à esquerda nos três tracinhos e aqui virá em configurações. Aqui em configurações você vai descer a tela até a opção dispositivos caso ela não esteja aparecendo imediatamente. Aqui no meu caso já está, então vou clicar sobre ela. Aqui você pode ver todos os dispositivos conectados à sua conta do Telegram. Para terminar algum dispositivo em questão você pode clicar sobre ele e clicar aqui em terminar a sessão. Se você quiser pode clicar aqui em terminar todas as outras sessões. Então se você tiver logado em outros celulares, outros computadores, ele vai encerrar a conexão em todos os dispositivos. Por último, se você não quiser ficar lembrando de fazer isso toda vez que você conectar em algum computador, você pode colocar aqui ó, encerrar sessões antigas. Se a sessão estiver inativa por mais de uma semana. Então se você logou em algum computador de casa, por exemplo, e esqueceu ele lá, após uma semana o Telegram vai automaticamente encerrar essa sessão. Pessoalmente, eu confio mais em mim mesmo e eu prefiro eu mesmo selecionar aqui e clicar em terminar a sessão. E agora com isso vou ficando por aqui, eu espero que essa dica rápida tenha ajudado você. Se sim, por favor deixe seu gostei no vídeo e sua inscrição aqui no canal. Aqui tem outros vídeos com dicas bem legais para você aprender mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau tchau!